Aí a gente tava numa matéria que chamava O Maior Arregão do Mundo. Não lembro, acho que você sentou num formigueiro ou foi alguma coisa assim que você teve que ficar de cueca num dia, e aí eu era o seu amigo torcedor ali. Cada um levava um amigo você lembra disso aí? Eu lembro, lembro. E eu queria ser do Daniel Zuccher, mas já tinha o Rabin. Esse aqui tomou água com sal, com a morreu. Já tinha o Rabin, aí falou, ó, você vai ser do Vesgo. Não, Vesgo não, cara, porra. Não, puta, não tem ninguém pro Vesgo. Eu falei, então tá bom. O Vesgo não, Chuchu. O cara tá louco. Muito bem, agora aqui ao meu lado, ele mais um participante dessa etapa, meu amigo repórter Vesgo. Vesgo, bem-vindo. Muito obrigado, boleto. Voleta coragem pra você hoje. Ninguém bateu palmo. Quem você trouxe pra te dar aquele incentivo hoje mesmo? Trouxe aqui um dos maiores imitadores do Brasil. Serginho Malandrinho. Obrigado. É Marcelo. É Marcelo Malandro, desculpa. Obrigado, obrigado. O galã que faltava pro pânico. É isso aí, tá certão. São formigas do tipo lava-peca, aquela muito maldita. É lazarenta. Se a pessoa for alérgica, pode ter um fechamento da traqueia, alguma coisa. Você teria que enfiar a mão bem dentro desse vaso com aproximadamente milhões de formigas. Marcelinho Malandro. Ele deve ou não deve fazer essa prova, meu velho? Acho que ele deu sorte de novo. A prova é muito, muito fácil. Verdade. Já é hora de fazer, cara. Você sabia que o Marcelinho Iaé me deu um carro? Ele me deu um carro uma vez, cara. Não foi um carro. Não, eu coloquei ele no pônei. Eu coloquei ele no pônei. Não, eu descobri ele. Não coloquei, mas eu descobri. Nas festas. Foi ele mesmo. Eu descobri. Não, quem me colocou mesmo no programa? Colocar no pônei foi o Alan. Primeira visualização. Foi o Alan que colocou. Quem me deu o primeiro gás foi o Daniel Zucker. Não, mas onde você apareceu primeiro. Mas o vesgo que bateu o pé e falou assim, ó, não, não, eu quero ele gravando com a gente. Mas onde você apareceu primeiro? Foi numa matéria, depois das matérias que eu aparecia de louco, né? Antes. De longe. Primeiro, primeiro, primeiro foi com o Carioca. Queimou o teto. Queimou o teto do meu Neubito. Não, mas quem ficou enchendo o saco central... Não, aí eu comecei a aparecer nas matérias do vesgo com o Daniel Zucker, uma embalada, balada, grilo, grilo, grilo. E aí... Pô, adorei isso aqui, cara. Maravilhoso. Gostou, né? Na hora da minha história, você tem a vontade de assistir. Gostoso, gostou, né? É, você tá gostando. Me ensinou o Vinha da boca. Nem era o meu tatinho. Nem nada, cara. No começo é cruzão, eu falei que o Vinha era bom. Quem quiser saber a minha história é a Rússia Massa Grande. Você cortou a história dele. Ah, mas quem que corta mais? Ninguém quer saber. Quem corta mais? Eu ou o Carioca? O Carioca corta pra caramba. Não pode... Os caras... Não, os caras... Ele deve ter isso aí. Eu só vejo no... Eu vejo nos comentários. Eu vejo nos comentários. Mas dele, se ele te deu um carro... Eu quero saber por que ele te deu um carro. Aí a gente tava numa matéria que chamava O Maior Arregão do Mundo. Sim, eu lembro. Não lembro, acho que você sentou num formigueiro. Ou foi alguma coisa assim que você teve que ficar de cueca, tal, num dia. E aí eu era o seu amigo, torcedor ali. Cada um levava um amigo, você lembra disso aí? Eu lembro, lembro. E eu queria ser do Daniel Zuccher, mas já tinha o Rabin. Esse aqui tomou água com sal, com a morreu. Já tinha o Rabin. Aí ele falou, ó, você vai ser do Vesbo. Eu falei, não, Vesbo não, cara. Porra. Não, puta, não tem ninguém pro Vesbo. O Vesbo não, Chuchu. A boca toda já... Não, sujo aqui, ó. Parece que passou um batom. Nossa, eu vou amanhã no pânico gordaça, velho. Vai, hoje está. Nossa, mano. Vindo embora, vindo embora. Imagina, caralho. Sempre que eu vim aqui, sinceramente. Fala aí. Ele tá contando a história, caralho. Quer pedir uma carninha? Ah, peraí. Quer uma carninha? Quer uma carninha? Traz um rodízio de pizza aí, vai. Quer uma carninha? Vamos. Não, dá pra pedir uma carninha. Não, se o Bola... O Bola não vai embora. Vai e volta, que nós vamos ficar até as três da manhã aqui. Não tem como. E o Carioca falou que... Gola em casa. Não tem como eu vou. Se o Bola permitir que eu fique, eu fico. Oito horas de... Oito horas tem a de seis pra caramba, hein, meu? O Carinho senta aqui. O Carinho senta aí. Fica seis, quatro, pô. Eu fico aqui tomando o negocinho. Então, é. Falando merda aqui, de boa. Mas vambora que eu tenho tempo ainda. Vambora. Eu tô amando isso aqui. É que o Bola tem um tigra cateca aí. Eu vou voltar mais vezes, cara. Não posso ficar muito tempo assim. Você é de casa, irmão. Não, eu demorei muito porque veio pandemia. E aí a minha filha nasceu. Que porra. E aí, pô... Complicado. Aí a... Como é que chama aqui? Embaixada, não? Como é que chama? Estados Unidos? Embaixada. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. O que que é? O que que é? Eu sou profético, cara. Eu já imaginarei que eu fosse... Travou as coisas. E aí travou tudo aqui. Como é que chama lá o embaixado? Alfândega? Alfândega. Não, embaixada. Consulado. 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 Mandou alfândega. Achei que era o grupo que ele trouxe. Os caras aí se nem bebeu ainda. Imagina ela que bebeu. Mandou alfândega. O Batista tá ali. Eu ligava pra ele pra caramba. Eu fui no programa do Batista. Depois me ofende. É. Dá uma cortada que não vai chegar até o fim. Pau no cu. Vocês estão com pressa? Você precisa ir embora, Bola? Eu preciso. O Bola precisa. Não, fica frio. Vai embora. É sério. Não, o Carlinhos vai sentar aqui. Mas sem o Bola ninguém... Não tem graça nenhuma. Nós vamos ligar. O Bola vai participar de... A galera decide. O Bola... Não, é sério. O Bola precisa ir embora. É pra uma questão dele. Ele precisa ir embora mesmo. Pessoal e dele. O cara tem que fazer exame de próstata. Quase isso, quase isso. Você senta aqui, Charles. Senta aqui, Charles. 5 e meia, 5 e meia. Ele vai vir. Falou pra mim que fez isso. 5 e 15. Você vai embora 5 e meia, Bola? 5 e 15 eu vou embora. Tá, Bola. Deixa eu te falar uma coisa. A gente entra com você aqui na televisão. Você vai ficar lá no Proctologista. Você vai estar onde? Nossa, esse cara é melando. Muito bem. Agora aqui ao meu lado, ele mais um participante dessa etapa. Meu amigo repórter Vesgo. Vesgo, bem-vindo. Muito obrigado, Boleto. Muita coragem pra você hoje. Ninguém bateu palmo. Quem você trouxe pra te dar aquele incentivo hoje mesmo? Trouxe aqui um dos maiores imitadores do Brasil. Serginho Malandrinho. Obrigado. É Marcelo. É Marcelo Malandrinho, desculpa. Obrigado, obrigado. O galã que faltava pro pânico. É isso aí, tá certão. Beleza, a senhora rodou o peão do arregão. Vamos ver qual prova vai cair pra Wellington Muniz. Vamos lá. Sunga de Pitbull. Sucesso. Você lembra do Vesgo? Não, não vem não, Bolinha. Para, para, Bolinha. Lembra do Vesgo? Vesgo. Para, Bolinha. Eu não gosto de mim, c***o. Temos aqui uma sunga com carne. De primeira qualidade. A prova consiste em você usar essa sunga até que o cachorro se alimente totalmente. Ó, a mandíbula dele é algo parecido com isso. Pega. Beleza. Vai, tonto. Vai brincar. Vai perder o dedo. Vai. Vai pedindo o malandro, cara. Boa. Olhando pra aquela câmera, você arrega ou não arrega? Tem que ser cantagorete ainda. Pega aí, irmão. Eu tô falando com ele. Eu acho que o cachorro vai comer a carne e vai comer o cunhão dele. Calma, ó. Você já vai comer, calma. Esse é o maior arregão que eu tive que conhecer. Caraca, bicho, Bolinha. É só você decidir, Ceará. O interessante é que o Ceará tá tentando superar os seus medos. Eu não arrego. Beleza. Aê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, mano. Tenta não se mexer. Calma, Ozzy. Calma, Ozzy. Calma. Pega, Ozzy. Vai, vai. Vai, vai. Cuidado. Que pariu. Para. 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 Para, Bolinha. Que pariu que aspirou? Vira, vira, vira. Vira, Ceará. Vira, Ceará. Vira. Vai, vai. Vai, pera. Caraca. 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 Não se mexe. Não se mexe. Vê se não vai soltar ele aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Calma, falta fogo, Ceará. Falta fogo. Vai, Ozzy. Pegou, pegou o saco. Olha o vesgo. Olha o vesgo, ó. Existem ainda pedaços de cara. Existem. Existem. Então terei que perguntar. É só obrigado. Atenção, atenção. Aos jurados do padrão Globo de qualidade. A prova valeu ou não valeu? Valeu. Boa, Ceará. Foi bem maldito. Foi bem maldito. Foi bem maldito. Bolinha verde pro Ceará. Prova cumprida. Parabéns, Ceará. Parabéns, Ceará. Ih, agora deu uma bichanada. Pode rodar. Beleza. Essa vez que eu rodou o peão do Arregão. Vamos ver a prova que vai cair pro Repórter Vez. Vamos lá. Botar a mão no formilheiro. Filho do c******. São formigas do tipo lavapeca, aquela muito maldita. É lazarenta. Se a pessoa for alérgica, pode ter um fechamento da traqueia, alguma coisa. Você teria que enfiar a mão bem dentro desse vaso com aproximadamente milhões de formigas. Marcelinho malandro. Ele deve ou não deve fazer essa prova, meu velho? Acho que ele deu sorte de novo. A prova é muito, muito fácil. Verdade. Já é hora de fazer, cara. Teremos a ampulheta que contará um minuto é o tempo que você tem que aguentar aqui. É uma prova simples. Sem muita produção, barata de ser feita, não? Barata não é formiga. E aqui é ruim, cara? Repórter Vez. Olhando pra aquela câmera, você arrega ou não arrega? Eu arrego. Boa! Oxê! Que é um frouxo? O homem arregão não arrega se eu quivesse, porque a almarada hoje tá tudo pareada. Voltou ao normal, tá tudo certo. Mostrou que é um cara corajoso. Atenção, Sabrina. Mãe. Roda aí. Reza aí. Valendo. Pode rodar. Vai japa, vai japa. Vai, vai, vai. Vai parar. Vai parar. Caminhar sobre as nozes! Bela prova. Temos as nozes, mas temos também nozes quebradas. É uma passarela de nozes. Sacanagem. Muitas nozes quebradas que eu vi o pessoal montando lá fora. Você, arrega ou não arrega? Tchau! 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 Tchau!